Salve, salve, paixolada da Lidale Tricolor, professor Brandão passando para falar um pouco de Grêmio. Amanhã, 16 horas aqui na Arena do Grêmio. Grêmio e Fluminense, grande jogo, bom jogo para você, você aposta na KTO, KTO, onde a diversão acontece, vai lá, se registra, usa o cupom promocional aqui da Pachola, bota a letra maiúsculas PACHOLA e ganha um bônus super especial no seu primeiro registro. Por falar em KTO, as odds estão pagando R$ 2,25 para o Grêmio, R$ 3,31 para o empate e R$ 3,20 para o Fluminense. Então, as odds de amanhã, eu já fiz minha aposta e apostei 2x1 para o Tricolor Gaúcho. Dois gols do Grêmio porque o Grêmio sempre toma 1 e amanhã eu acredito na vitória do Grêmio. Até porque temos novidade na lista de relacionados, o Jeromel após 10 meses da última partida volta amanhã a ser relacionado, se machucou na pré-temporada ainda esse ano e desde o ano passado da Série B que ele não joga. Então, Jeromel relacionado, o Pepe depois de longa lesão também, se machucou contra o Ipiranga de Erechim na semifinal, tentou voltar, se machucou de novo, outra lesão muscular e agora o Pepe volta a ser relacionado. Também temos aí o Luan, a volta do Reizinho, o Reizinho está relacionado, pode aparecer também como opção para o treinador Renato Portaluppi no segundo tempo, a torcida estava com muita expectativa em cima do Luan. Só aquela coisa, não vamos precipitar se ele não tiver condições físicas, mas 10, 15 minutos pode muito bem contribuir. O Grêmio daqui a pouco pode estar bem na partida, pode estar vencendo e aí seria uma grande promoção a volta de Luan na partida. Outro que aparece com grande chance, Rodrigo Eli, o zagueiro já é relacionado, João Pedro Galvão, o outro João Pedro, temos dois João Pedro, JP Galvão também relacionado, esses dois jogadores podendo aparecer na equipe titular do Grêmio. Outra coisa, os ingressos aí que foram vendidos já estão esgotados em todos os setores superiores e também na Gramado Leste. Qual é a novidade? Isso é óbvio, porque eles querem vender as cadeiras Gold, que é mais caro, querem vender a Gramado Norte, que é mais caro, e o Camarote também que é mais caro. Então, infelizmente, a torcida que não conseguiu comprar até agora ingresso mais barato, não vai conseguir. 19 mil ingressos já foram vendidos na última atualização do Grêmio e a previsão é de 42 mil pessoas para amanhã nessa partida entre Grêmio e Fluminense aqui na Arena. Grêmio precisando muito da vitória para continuar ali entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Grêmio ainda tem uma jogada a menos, uma partida a menos, né, a ser jogada da 15ª rodada contra o Corinthians, que foi transferida, ainda sem data definida, mas isso é CBF, a gente conhece isso de tempos, ainda mais nessa CBF atual, né. Essa CBF atual, então, não tem nada mais a se esperar do que isso. Então, quando vai ser feita a partida? Vamos ver, né. Vamos esperar para ver se tal equipe tem mais chance, se outra equipe tem mais chance, e aí essa partida pode ser jogada sem importância, enquanto o Flamengo não cair em outra competição, né, que pode ser até agora para o Grêmio na semana que vem pela Copa do Brasil. Aí eles definam. O Corinthians é a mesma coisa, né. Se não cair na Copa do Brasil para o São Paulo, aí eles decidem fazer a partida que não prejudique Flamengo e não prejudique Corinthians. É assim, CBF e futebol brasileiro, qual é a credibilidade que vai ter? Não tem, não existe credibilidade no futebol brasileiro por essas coisas. A gente está terminando um primeiro turno e vai ficar partida atrasada. É só no futebol brasileiro. Beleza, pessoal? Então, amanhã, pré-jogo da Rádio Pachola, não percam aí. grandes informações na hora, pertinho do confronto entre Grêmio e Fluminense, para você ficar atualizado também de Grêmio. Amanhã também, uma hora antes do jogo, provavelmente já vai ter a escalação do time do Grêmio e nosso grupo de comentaristas poderá falar mais sobre a equipe do Grêmio que irá a campo contra o Fluminense. Beleza, galera? Dale Grêmio, Brandão Professor, fui! Rádio Pachola, 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 Rádio Pachola. Tchau.